E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Cara, é o seguinte, galera, vamo lá. Cês tão vendo essa quest aqui dos Scrolls? Ahn, ficou faltando um. Aí eu voltei pra dar uma checada. Aqui eu não olhei The Wounded Coast completamente, da última vez que eu vi. Ficou faltando um pedacinho, ó. E tem justamente um Scroll aqui. Isso é... Opa, Alt Tab. Isso é muito interessante. Eu não sabia que tinha faltado um. Vamo pegar ele. Ok, esse é o primeiro. Ahn, parece que ele fala sobre... A localização de algum... De alguma coisa selada em algum lugar. Beleza. Se eu juntar todos os Scrolls, eles falam a localização de um demônio. Ahn, a hidden layer has been added to the map. Follow to see... Ok. Eu literalmente desbloqueei um novo lugar pra gente... Pra gente ver onde tá. Ahn... 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 Ok. Parece que... Pride and Bound, Second Aspect, First Aspect. Que lugar seria esse escondido no mapa, hein? Eu vou ter que dar uma procurada, galera. No Codex, fica meio que falando o lugar onde fica. Ahn... Deixa eu ver aqui onde é que tem como ver. Ahn... Lori... Aqui, achei. The Art Vision Scroll. Ahn... Ahn... Minha filha... Nossa, essa linguagem é diferente, galera. Minha filha foi levada pelo Conjurador. E minha legião encontrou ele. Ahn... Ela foi morta pelas garras sangrentas dele, mas... Algum horror habitava ele. Ahn... Minha legião não pôde pontê-lo. E eu... E eu pedi para selá-lo. Então, galera. Eu fui bobo. Eu não olhei direito aqui. Tem um X no mapa. Se chama Hidden Lair. É... Covil secreto. Cheio de morto-vivo aqui. Que estranho, mano. Só zumbi. Derruba no chão logo. Já mata tudo ali com a bomba. Pegou na parede. Pegou na parede, cara. Acabou? Eita, mais morto-vivo. Vamos usar aqui o negócio de confusão em geral. Boa. Nossa, o Fenris é muito tanque. Acabou? Mais bicho. Fogo. Fogo. Mete logo a granadona. Hit-kill? Nossa senhora. Eita, uma abominação. Eu peguei ela. Meu telefone vai fazer um pouco de trabalho com eles. Vai morrer rápido. Vai ser bom para acabar isso. Eu não consigo stunar. Será que dá para dar... Eu não consigo stunar. Não consigo silenciar. Vamos ver se eu consigo usar uma habilidade aqui. Eu estou apanhando, cara. Eu estou sem a habilidade de... De stunar ela, cara. Ah, matou o Fenris, cara. Está de sacanagem, mano. Why? Está no cooldown, parada de reviver. Vai morrer agora. Morreu. Bicho. Esse era o tal do Medan. Do pergaminho que a gente leu. Que matou a filha do chefe. Olha. Vida, healing. Pô, isso é bom para o Fenris, não é? Esse cinto é bom para... É bom para ele. Cara, que foi uma luta difícil, né? Uma luta longa, eu diria. Eu diria que o dano do grupo não está ruim. Mas poderia estar melhor. Bom, o primeiro a gente já fez, né? O primeiro pergaminho... A gente já fez. Ah, não fez, não? Que estranho. Pride, second. E precisa fazer esse second pride agora. Beleza. Eu vou sair daqui e vamos caçar a localização desses outros pergaminhos aqui. Eu me lembro que eu tinha meio que feito um. Eu tinha feito um que eu meio que me lembro onde era. Vamos lá. Aqui no campamento deles, aparentemente, em algum momento, nós pegamos uma luta contra uma dessas criaturas e a gente não deu continuidade. Aqui tem um... Aqui tem um hidden lair, bem aqui em cima. É lá em cima que tem. Se eu não me engano, eu achei um pergaminho aqui no caminho, mas eu não subi. Eu não enfrentei o inimigo lá em cima. Eu acho que eu enfrentei uns zumbis aqui no meio do caminho, mas eu não cheguei a enfrentar o chefão. Acho que foi isso mesmo. Apareceu um inimigo aqui? Ou foi aqui? Esse é o hidden lair. Eu jurava que... Ah, eu já vim aqui, galera. Hum, eu acho que a gente vai ter que dar a volta, ó. Eu acho que a gente vai ter que passar pra cá... Pra fazer a luta com seja lá o que for. Vamos lá. Do outro lado. Olha! Tem o Raw Lirium dando bobeira aqui. A gente tem que lembrar de visitar lugares assim, né? Eu sempre esqueço. É o sempre esqueço, ó. Ah, opa. Baú complexo. Agora a gente pode abrir... Eita, caramba. Morreu. Eita! Vamos jogar de rock aqui. Vocês viram o dano que eu dei, cara? Eu dei muito dano, cara. O que que é isso aqui? Um Shadow... Um Shadow Warrior. Maluco? Maluco? Oricalcum? Então vale a pena voltar nos lugares. Tá. Pra cá é o caminho certo, mas e pra cá? Filha de ossos. Doido? Doido? Ataque, regeneração de vida, mais cura. Ou é melhor? Um machado do Fenris é melhor. Na real, essa espada é melhor pro Fenris. Ele recebe... Ele recebe mais cura com essa espada. Recebe mais ataque. Depois eu vejo. Talvez... Talvez valha a pena usar essa espada pra ele. Vamos lá. É aqui. É aqui, mano. Ali fica o túmulo. Nossa, tem vários túmulos aqui. Eu acho que vai ter inimigo se eu perturbar os túmulos. Não tem nada pra pegar. Ué. Eita! Morto vivo? Beleza. Lyrium. Joias. Se a Mary tivesse aqui, ela acha que ela ia ficar puta, não ia? Andrew e o Rage. Rapaz. Opa. Eita, sai daqui. Para de me atacar. Eu ia morrer com esses inimigos aqui. É bom acabar com isso. Maluco! Tomei uma facada nas costas. Quase morri. Você tá louco? Maluco! Que surra! Por pouco ali, eu não tomei uma espécie de hit kill. Vamos usar esse cinto aqui. E tem um santuário aqui, né? Não tem como rezar aqui, não? Não. Acho que só a Mary reza nesse santuário, né? Provavelmente só a Mary faz a oração aqui. Parece que tem alguma coisa aqui pra gente olhar, mas tá apagado. Bismor? Nossa! Ah, tem até um dragão aqui. Nossa! Dois reverentes. Nossa! O que que tá acontecendo? Mano, eles têm muita vida, cara. Esses revenantes têm, tipo, muita vida. Muita vida. Vamos dar clean isso aqui. Eita, fui puxado. Fogo nos dois. Cura. Vamos ter que mirar em um deles. Vou me esconder desse cara aqui. O Wanderers vai morrer pra esse cara aqui. Será que eu consigo paralisar? Não dá. Paralisei. Caralho! O cara literalmente me derrubou ali. Vou esperar pra ressar o... O cara. Não, sai daqui, né? Eu não sei usar esse skill até agora, doido. Eu até agora não sei usar esse skill. Vamos usar o negócio de metal ali embaixo pra ressar o Wanderers, coitado. Deixa eu vir aqui. Vem você pra cá, ou... O Fenris, senão a gente tá fudido. Senão eu vou morrer... Eu vou morrer com alguém de novo. Eu literalmente morri com alguém de novo, porque o cara não conseguiu... Não conseguiu tancar a porrada do maluco. Desativa isso aqui, com o Wanderers. Tá vindo um monte de demônio de lá de cima, cara. Dragão. Eu acho que eu não tenho muito o que fazer aqui. Vou tacar bomba. Boa, consegui tacar fogo. Dragão voando. Do nada. Eu acho que a gente matou um deles. Maluco. Porra, tem um dragão aqui. Tá difícil essa luta aqui, cara. Não tá fácil o negócio. Ativa, cura em área. O que que eu tô... Ah, eu tô injured até agora, né? Use-se a... Nossa, o... O Fenris provavelmente vai morrer, tá? O dragão deu uma baforada na gente, cara. Meu amigo. Vamos tentar paralisar os dois ali. Tomara que funcione. Funcionou. Não acredito. Às vezes não dá pra acreditar, cara. Sai, dragão. Não me estuda, não. Matou, cara. Não acredito. Maluco, que missão difícil, galera. A gente tá precisando de mais poção aqui. Senão a gente tá muito ferrada. Agora a gente vai até o topo da montanha pra ver o que que tem. De jeito de ser... Nossa. Dragão dropou. Olha só. The Celebrant. É uma espada boa. Deixa eu ver aqui. Força e Willpower. Nossa, que espada boa, cara. Eu vou usar essa espada. Deixa eu equipar no Fenris. Não, a do Fenris é melhor. Eu vou deixar nele. Talvez o Martelo. Não, vou deixar o Machado mesmo. Mas essa espada aqui é boa. Dano espiritual. Dá status, dá Willpower. Eu nunca subi até aqui, cara. Pelo menos o mapa... Não mostrava que eu tinha vindo até aqui em cima. Ah, eu me lembro daqui. Eu já subi até aqui em cima, sim. Mas o mapa não tava mostrando. Que estranho. Que esquisito, né? Bom, eu vou pular. Eu não vou descer isso tudo a pé. Vamos pular pra quando... Porra, tem um Hidden Lair aqui também, ó. Esse aqui eu já fiz, né? Esse de baixo eu já fiz. Beleza. Eu vou pular pra quando a gente estiver lá na cidade. Fui. Bom, tamo aqui em Dark Town. Ganhamos uma quest pra Meryl. Apenas por viajar pelo mapa. Estranho isso. A gente tem que achar o Hidden Lair. Aqui. Perto de onde o Anders cuida das pessoas na clínica. Eu acho que eu vou tá levando o Anders. Porque ele é mago e cura. E os outros personagens, eles são... É... Meio tanque, né? Então vamos lá. Ativa. Ativa esse aqui. Clear o Ghost. Pronto. Vamos lá. Porradaria vai comer. Eita, mano. Que lugar é esse? Vamos dar aquele save maroto. Pra não se ferrar. Maluco? Parece orgulho pra mim. Outro demônio. Outro demônio. Outro demônio. Outro demônio. Você lançou o melhor de tudo que você enfrentou. Mas eu o consumo. Eu sou orgulho com razão. Eu enslaio os rios e os estranhos. Os sonhos do outro lado do vale. Pessoal, me enfrentará. Pessoal, me enfrentará. Pessoal, me enfrentará. Maluco? Ribris? Seria Ribris? Vou sumonar o cachorro. O que ele vai fazer aqui? Ah, ele dá um dano em área Nossa, prendeu Tô preso Que filho da mãe, cara Vou tentar matar esses caras Maluco Morre, cara Pelo amor de Deus Sai do melee Enders Dá um debuff aqui Sai daqui, Fênis Sai a tempo Maluco, que sorte Bate aqui Eu nem sei como sair a tempo daquilo ali Nossa, ele ficou bufadão, cara Eu quero dispelar isso aí dele Será que dá? Hum, não Pegou O dispel pegou em outro bicho A porrada dele Tá dando dano em área Sai daí, Fênis Maluco, esse bicho é forte demais Ahn Stunna Meu irmão Fica preso Deixa eu ver se dá pra usar o dispel aqui Impossível Eu acabei de dispelar o buff dele De demônio Então dá pra dispelar É possível Tu vai conjurar ou não? Não tem como saber se ele vai ou não conjurar Ficou meio que bugado ali Pô, mas o dispel funcionou O dispel meio que funcionou Permanente nele Tá funcionando a porradaria Mata aqui Bate lá nele Esses inimigos aqui são Enchedores de saco Profissionais, né Pronto Tô conseguindo acabar com todos eles Agora eu vou dispelar esse negócio de novo Ah lá Funciona Assim que é bom, cara Vira aqui Vira pra cá Fênis, gira pra cá também Vamos matar esse cara aqui O espírito Pulso Cleave Maluco Consegui stunar Cara, não sei como que a gente tá conseguindo Ele vai morrer Falta matar esse desgraçado aqui Caramba Acabou? Tem mais demônio Acabou agora, né Não acredito, cara Conseguimos Matamos o chefão O último dos demônios Uma adaga com dano elétrico Ah não, é uma espada De uma mão Glândia e vales Parece boa Nenhuma porta abre GG Cara, que luta grande Demorada, né Maluco Fechou, galera Não tem mais Quest pra fazer Vamos Entregar as espadas dos cunares Perdidos que a gente achou E vamos falar com o Sebastian Na igreja Olá Olá, Tarbas Vim trazer as espadas Aqui vai Não acabou ainda? Caramba, a gente ganhou Caramba, a gente ganhou dois mil e pouco de XP Isso é muito XP, cara Vamos lá Entrar na igreja The Chantry O Sebastian tem uma Aparentemente uma quest pra falar com a gente O Varick também Mas o Sebastian tem uma que é bem importante Eu acho que a gente ia estar full friendship com ele Mas vamos lá Ok Não tá Agora foi o diálogo Hum E você é bem devoto E você é bem devoto Só isso? Era isso que tu queria falar, Sebastian? De novo Ops I'm giving it all up I made a vow to the Chantry And it was wrong to turn my back Sebastian Listen to yourself You're as impulsive now As the day you turned away from us Do you think the Maker wants another Rashly spoken vow that you'll abandon When the next Passion takes you I will not This is your life, child Don't spend it being blown about Like a weathervane But here's Hawke Maybe you can talk some sense into him Oh, louco Ela parece frustrada Is the Grand Cleric upset with you? She thinks I'm fickle, but I mean it It was wrong for me to break my oath to the Chantry I've turned against the Maker And for what? Why would I want to rule Starkhaven And deal with jackals Like Lady Harriman For the rest of my life O que você quer fazer? Do you see yourself as a prince or a priest? That's exactly the question I've been praying for guidance about When I think of going to Starkhaven Calling on allies like Flora Harriman And all the corrupt scheming nobles My throat swells shut in horror When I think about staying I'm at peace Hmm O que você fará agora? If you give it up, what then? I suppose I must convince Elthina My commitment is sincere Then I will remain here To represent the Maker's interests As she thinks best Hmm Starkhaven É o seu direito de nascença You don't become a prince because you want to You do it because it's your responsibility I do not have hubris enough to imagine It matters to the common people who rules them Kirkwall does well enough With no one in the Viscount seat Someone will take the reins The fields will be planted The crops gathered No one will notice that a Vale lives And isn't there And I can devote my life to the Maker's will on Thedas Cara Eu acho que ele tem que tomar Starkhaven É da família dele Você pertence à igreja Ou você precisa tomar Starkhaven Bom Eu acho que ele tá mais feliz na igreja, né? E se ele ficar na cidade Ele pode cuidar da Elthina Você pertence à igreja Ok Fizemos a missãozinha do Sebastian, né? Beleza Será que tem alguma coisa pra fazer do Varric? Vamos fazer a do Varric agora Encerrar com chave de ouro Eu pensei que o Sebastian fosse Fosse inventar de tomar Starkhaven, né? De espirocar de vez, mas Aparentemente não Ele tá tranquilo onde ele tá Vamos lá O Varric precisa de constituição, né? Ele tá com pouca vida Destreza Acho que não é muito bom pra ele, não Vamos pegar a sua constituição Pra ele não morrer E pegar Harmony Beleza Harmony é uma habilidade passiva Que vai ajudar mais ele Do que outros personagens Que vai ajudar mais ele 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 Vamos lá, limpar o poltergast da casa mal-assombrada do Bartrand. Será que é realmente fantasmas que tem aqui dentro? Olha esse barulho. Tem alguma coisa nessa casa aqui, cara. Olha o vaso. Olha o vaso. Tem um poltergast na casa. Maluco, o Varick tá ouvindo vozes. O Varick tá ouvindo vozes. Aqui não abre. Cara, é um poltergast. Isso realmente não é o meu fato. Olha isso. O meu irmão estava deixando aqui. Você não sabia, mas Bartrand era um sentimentalista. Isso veio de nossa casa em Orzammar. Quando eu era sete, eu cortei uma de uma das mamães e cortei. Meu irmão me gritou por uma hora. Isso foi feito por os artesinos de House Saldras. O arco foi do Eidro Setuna, que nunca veia o sol. Ok. Ele estava tão assustado por um pão. Eu não acho que era um pão para o Bartrand. Essa pão estúpida foi toda a cidade de Orzammar para ele. Então, meio que as coisas do irmão dele ficaram aqui na casa. Será que é isso que está causando os poltergasts? Acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que está acontecendo aqui? Não há como que o Vail possa ser tornado tão ruim. Isso não está sendo causado por algum artigo random. A Eidro está ainda na casa, Ork. Tem que estar. O que? A relíquia está na casa ainda? Aquela relíquia que causava os es... Mano. O que tem aqui dentro? O que é isso, cara? Eu vou ter que voltar para... Maluco! Ai! Cacete! Tomei uma vazada na cara. É aquele ídolo. Aquela relíquia que está fazendo isso. Maluco! Ouvi o barulho de um bicho... Ih, salvou e tudo aqui. Isso não é realmente o meu jeito. Maluco! Tem um espírito muito fodido aqui nesse lugar aqui. Fazendo uns poltergasts sinistros aqui nessa parada. Deixa eu ver o cajado que o Endress está usando. Hum, é ruim. Vamos botar esse novo aqui. Pronto. Eu vou jogar de Varric, doido. Vamos embora. Hum, está com pressa, Varric. O louco? O que é isso? Um golem! Beleza! O Fenris não está... O Fenris não vai bater no bicho, não? Vai ficar olhando? Brincadeira esse jogo, hein? Nossa, eu estou atacando muito rápido. O golem não está conseguindo fazer nada, galera. O golem está tomando instante. Ele não está conseguindo fazer nada. Nossa! Morre todo mundo. Nossa senhora! Corradaria. Até que a pouco o golem está voltando. Cura o cara... Tem alguém que quando atira... Eu não sei qual personagem é... Mas alguém atira, dá knockback no bicho... O bicho não consegue atacar. Provável que seja o Varric. Não, não está muito... Não, não é? Não. Ele não pode atacar... Não apenas não. Foi porque... E aí? Não, não. Não. Não, não. Não, não. O Enders é muito bom, cara. Ele atordoou todo mundo ali. Morreu. Morreu todo mundo. Não tem como despelar. Vai tomar crítico, Golem. Maluco. Fica voando vaso a nossa cabeça toda hora. Não tem como fazer os pombos direitos. Morreu. Tinha um pedacinho do negócio. O quê? Você tá ficando doido, Varick. É muito perigoso. Varick, você está atingindo estranhamente desde que chegamos. Eu não acho que você quer manter esse Shard. Eu sei que você está tentando olhar para mim, Hawk. Mas eu posso lidar com isso. Não é o todo, é só um pouco. Tá louco? Eu preciso dessa coisa. Seis anos de minha vida foram passados. E aí nós vamos de novo. Essa coisa de magia pareceu apenas mais potente quando rompido. O Shard é a minha única esperança de curar o Bartrand. É a minha única chance de colocar qualquer coisa. Curar o irmão dele. Manter o Shard. Ou jogar fora. Ele tem agido esquisito desde que ele entrou aqui, cara. Bom, se o irmão dele ficou vivo, eu vou deixar ele ficar com esse negócio. Muito bem. Só tenha cuidado com ele. Não. Essa coisa é curta. É, o Anders não vai gostar. Ah não, o Anders ficou tranquilo. A gente não perdeu a amizade com ele não. Bom. Eu acho que é melhor... Eu vou deixar o Varick ficar com essa parada. A Bianca... Olha isso! O Crossbow recebeu upgrade. Interessante. Eu não tinha ideia, doido, que o Crossbow receberia upgrades. A mulher morreu aqui embaixo, tadinha. Não deu pra salvar ela, não. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar voltando com mais Dragon Age 2. Sobraram missões pra fazer aqui, ó. Do Varick e do Varick também. Olha só. Beleza. Obrigado por ter assistido. Fui!